Médica ria ao entubar paciente com Covid-19 e disse, mais um, eu peço música. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. A médica Leannara Amaro foi acionada no Ministério Público Estadual de Rondônia após uma publicação em suas redes sociais. Durante um plantão na UTI de Covid-19 no Hospital Regional de Guajaramirim, ela postou uma foto em seu Instagram com a seguinte frase, dois entubados no mesmo plantão, kkkk, mais um, eu peço música no Fantástico. A publicação chegou ao conhecimento de um vereador da cidade, onde a médica recém-informada atua, e o caso foi levado às autoridades de saúde do município e ao diretor do hospital. Solicitei tanto do diretor do hospital quanto do secretário que tomassem as devidas providências que o caso requer. Disse o vereador Rivan Egris, do PV. Após a repercussão negativa, Leannara Rocha divulgou uma carta aberta pedindo desculpas pela publicação. Disse ela, Peço publicamente desculpas a todos os conterrâneos, familiares, amigos de familiares conhecidos e aos gestores desse município, meus colegas de trabalho e aos principais, os pacientes, por uma publicação não pensada. Sem teor nenhum de maldade ou sentimento ruins que foi reproduzido inúmeras vezes com teor totalmente diferente e discrepante do sentimento expressado naquele momento. Rir para não chorar. Jamais e por hipótese nenhuma comemoraria de maneira cruel sobre os péssimos desfechos da Covid-19, escreveu ela. Ah, se eu fudeu.